Então galera do canal, seja bem-vindo para mais um vídeo, beleza? Hoje que eu vou mostrar aqui pra vocês, é uma topologia de uma fonte chaveada que ela não é comum, ela não é muito utilizada. Então aqui como vocês podem estar vendo, quem me acompanha de um longo tempo aí, já sabe que eu já fiz fonte chaveada com transformador quebrado. Já fiz módulo pra vocês salvar sua fonte chaveada playback. Já fiz fonte chaveada playback aqui, ó, tá vendo? Não é só essa, tem outras também que eu já fiz, testei funcionamento. E já fiz alfibrid, e já fiz também com o TR494 que tá aí no canal, beleza? Vocês podem estar vendo aí, eu já fiz engenharia reversa de fonte, tem um conteúdo bacana sobre fonte, ó. Tem esse daqui que é com 35.5, 30 amperes, e tem com o TR494 que é um resumo de uma fonte ATX, beleza? Fora os outros conteúdos bacanas que eu tenho aí. Beleza, show de bola. Aqui como vocês podem estar vendo, eu desenhei aqui bem rápido, beleza? Uma topologia de uma fonte chaveada que não é muito utilizada. Eu fiz o aspas, galera, porque ela tem como ser feita com ela, mas ela não é muito usada, devido a ela só funcionar bem em uma tensão, que seria os 127 volts. Eu vou explicar aqui pra vocês os pontos negativos e os pontos positivos. Eu vou começar pelos pontos negativos. Os pontos negativos dessa fonte, que ela só vai funcionar bem em 127 volts, beleza? Você tem que ter aqui muitos capacitores em paralelo, funciona com um capacitor mais ou menos intermediário, mas ele tem que ser uma capacitância boa, entendeu? Os MOSFET que vocês vão ter que utilizar pra poder fazer essa fonte, ele tem que aguentar no mínimo 600 a 800 volts. Uns 600 volts eu acho que já aguenta, entendeu? Porque aqui, como vocês podem estar vendo, não é half-bridge, entendeu? Não é full-bridge, que só tem aqui um enrolamento aqui, tá vendo? Ela tem dois enrolamentos, entendeu? Porque é push-pull. Então o que acontece? Essa tensão reversa do pico aqui, por mais que esse snubber aqui amortisse um pouco, é capaz de voltar essa alta tensão aqui e estourar entre dreno e solcer. Então o seu MOSFET vai entrar em curto e vai queimar a fonte, beleza? Então ela não é muito comum, entendeu? Porque pra 220, o MOSFET vai aguentar uma tensão muito alta por causa do pico reverso, entendeu? Então eu desenho aqui um esquema sem compromisso, ele é só um rascunho de uma fonte push-pull. E o intuito desse vídeo é se você deixar bastante like, compartilhar, eu traga essa topologia de fonte que eu particularmente nunca fiz. E a gente vai fazer o teste e vai ver se ela realmente compensa. Agora os pontos positivos de uma fonte push-pull é o seguinte, porque ela só vai queimar o MOSFET caso você entrar em curto. Por quê? Porque é o seguinte, vamos dizer que você fechou um curto aqui no capacitor e ela não tem proteção de curto. Então como que é push-pull? Um vai estar ligado e o outro vai estar desligado. Então exatamente no momento que você fechou o curto-circuito, aquele MOSFET que vai estar ligado, ele vai pro vinagre. Porque aqui a tensão alta que fica mais ou menos mais 179, mais 160 do capacitor, ele vai correr pro MOSFET que vai estar desligado, né? No momento do curto, a alta corrente que vai passar por ele, ele vai estar aberto. Então não vai acontecer nada. Então ele vai retornar aqui pelo esse outro enrolamento e vai fechar o curto-circuito aqui com o terra do capacitor. Entendeu? Então vai passar aqui mais 179 volts nesse MOSFET, mais uma corrente tão alta que ele vai queimar. E esse aqui, porque ele vai estar desligado, esse aqui fica ok. Esse se salva, tá aí um ponto positivo com a fonte chaveada push-pull. Vai queimar só um MOSFET, não vai queimar os dois. Então é muito bom, porque você vai economizar. Se fosse na Half-Bridge, os dois iam pro vinagre, entendeu? Então você tem um prejuízo maior. Eu desenho aqui, né? Como você pode estar vendo, um rascunho. Eu tenho até um trafo aqui, né? Então se você apertar esse botão liga e desliga, você vai mandar os 127 volts que vai induzindo o PWM. O PWM vai mandar pulso 1, a fonte vai funcionar, entendeu? É isolada, nesse tracinho aqui, ó. Como você pode estar vendo, é isolada. E o intuito desse vídeo, se vocês quiserem me deixar muito like mesmo, me ajudar, é de graça. É só você clicar no gostei. Eu vou trazer uma fonte chaveada push-pull e vou deixar o esquemático pra você. E pra você que é membro do meu canal, caso eu montar um layout pra mim, você vai ter acesso a esse layout. Por quê? Porque você vai estar contribuindo com o canal financeiramente, vai estar me ajudando. São R$3,00 por mês, R$0,10 por dia, entendeu? E eu contribuo com vocês. Vocês me ajudam e eu ajudo vocês, entendeu? Explicando, mostrando o funcionamento e mostrando o esquema. Porque é uma troca de favores, é uma ajuda, entendeu, galera? Porque o conhecimento da gente vale ouro. Então, vocês me ajudam e eu ajudo vocês, beleza? Então, aqui ó, em 220, pra você poder utilizar essa topologia, os MOSFETs tem que aguentar aqui no mínimo 800V pra cima, entendeu? Então, no caso, essa fonte vai funcionar bem só em 127V, entendeu? Em 110V. Então, os MOSFETs vão trabalhar com mais segurança com picos reversos. E é bom, né, galera? Como o MOSFET entrar em curto por algum motivo, caso não tenha proteção, você tem um fusível aqui, né? Antes de entrar nos capacitors, ou você tem um fusível aqui, ó, antes de entrar na ponte, que é o mais ideal. Porque quando fechar o curto-circuito, o fusível vai partir antes de o PWA mandar pulso on e queimar esse MOSFET também, entendeu? Então, ter que ter o fusível é fundamental. No meu ponto de vista, os fabricantes que fazem fonte chaveada automotiva, né? Pra poder colocar em som, carregar a bateria pra som, não faz fonte push-pull por causa do custo, né, galera? Porque aqui, ó, na half-bridge, né, aqui a gente só vai ter um enrolamento assim, ó, certo? Só um enrolamento. Na push-pull, não. Vamos dizer que aqui na half-bridge teria 40 espiras. Aqui você vai ter que ter o dobro, então vai ter que colocar aqui um exemplo, 40, 40. Então você já vai gastar mais cobre, vai ser 80 espiras, 40 mais 40. Então você já vai gastar mais cobre, mais swing paralelo, mais custo. Então você vai ter que ter no núcleo, porque ele vai ter que ter espaço pra caber esse enrolamento primário aqui, juntamente com o secundário. Então vai ter que ter um toroide maior, entendeu? Então tudo isso ia encarecer, mas funciona também. Como vocês podem estar vendo aqui, galera, o PWM aqui pra poder ficar até mais fácil. Dá pra gente nem utilizar o TR431. A gente pode utilizar um diodo zener que nem eu utilizei, entendeu? Fica até mais fácil pra quem não tem costume, pra quem não sabe calcular, né? O divisor resistivo aqui do TR431. Eu já tenho um vídeo aí no canal ensinando, entendeu? Até uma criança sabe calcular, eu ensino passo a passo. Quem me conhece sabe que eu ensino muito bem. Então tem um vídeo ensinando calcular tensão de referência no TR431 também, caso vocês queiram. Se não quiser, é só comprar o zener e colocar o potencial que funciona show de bola. Mas o TR431, ele é melhor, ele tem mais estabilidade, entendeu? Então vai ficar show de bola, eu vou tentar fazer essa fontezinha. Se eu conseguir pelo menos obter aí com ela uns 10 amperes, 15 amperes, aí seria show de bola. O mais crítico aqui é o indutor, entendeu? Porque não tem um cálculo específico pro indutor, então é questão de sorte. O indutor, ele é importante, né? Porque ele amortece, como você vai puxar aqui um pico muito alto de corrente na tensão. Se tiver direto do diodo assim, quem vai sentir mais esse pico de corrente é o Osmoset. Então se ele for falsificado e não tiver muita qualidade, eles vão queimar. Então o indutor, conforme ele vai armazenar um pouco aqui, né? Desse campo magnético aqui, nele, ele vai dar uma descarregada também. Ele vai ajudar no pico, né? Porque ele vai estar com a tensão armazenada aqui. Ele vai descarregar juntamente com a carga. E o Osmoset aqui não vai sentir tanto esse pico assim. Porém, ele tem que ser bem calculadinho também, entendeu? Porque senão ele dá conflito aqui com o transformador. Beleza, galera? Então vai funcionar show de bola. Deixa bastante like mesmo. É de graça. Só vocês clicar no joinha que ele vai estar me ajudando bastante. E eu trago essa topologia que eu também nunca trouxe aí no canal. Que é uma topologia de uma fonte chaveada push-pull para poder fechar o barco com chave de ouro aí. Aí só vai faltar eu fazer um dia full bridge, entendeu? Que eu nunca fiz e deve ser top pra caramba. Então é isso aí. Então deixe bastante like. Vai ser um vídeo aí que eu deixei como uma enquete pra vocês. Que eu não sei deixar bastante like nesse vídeo. E eu vou dar um jeitinho de fazer essa fonte chaveada push-pull. O inversor está parado porque a minha impressora deu um problema no toner. Então tá ficando falhado e eu não tô conseguindo passar pra placa. Então depois que eu resolvi esse B.O. da impressora. Aí a gente vai dar procedimento no inversor. Que falta montar o PWM pra primeira etapa. E o PWM pra segunda etapa, ponte H. E a gente finaliza aquele inversor lá com 4 tráfego, beleza? Essa fonte chaveada aqui vai ter como eu fazer essa fonte chaveada tranquilo. Porque eu monto o PWM na protoboard. E assim eu vou conseguir fazer essa fonte funcionar. E a gente testar e ver os limites dela. Porque eu achei dois MOSFET na Sulcata. E a gente coloca eles pra moer, entendeu? Então deixa o like, se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Se torne mesmo pra poder ajudar o canal a crescer. Forte abraço. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau.